Pessoal, olha a vista que se tem desse lado do fundo aqui, né? Ali a estrada, a propriedade, como eu falei, ela faz limite com a estrada e limite com o rio, né? Então, nesse ponto aqui, o limite é esse aqui, ó, tá vendo? O limite é exatamente esse daqui. Aí ele vai contornando essa vegetação aqui, ó, vai contornando a vegetação. E vai embora. Mas deem uma olhada no visual desse lado aqui, ó. Que lugar lindo, olha. Olha que lugar maravilhoso, né? Realmente Cunha é uma cidade muito bonita, né? Olha só, que lindo aqui, ó. Vou chegar aqui em cima pra vocês olharem um pouco melhor o visual, né? Aqui, ó. Esse topo aqui. Olha só, gente. Cunha. Bonito aqui, hein? Propriedade linda. A rua tá aqui embaixo. Que faz o limite desse lado aqui, né? Olha só como é lindo aqui, ó. Cunha São Paulo. Cunha São Paulo. Eu gosto de mostrar assim os detalhes, né? Porque vocês estão em vários lugares do Brasil e do mundo, né? Brasileiros, por esse mundo afora. E muitas pessoas não conhecem. Cunha, né? E aí eu pego... Aproveito pra mostrar pra vocês, né? O máximo possível as tomadas que eu dou aqui, pra vocês olharem aqui o visual de Cunha, né? Olha só, gente. Então aqui, ó. Faz o limite nessa vegetação aqui. Lá em cima, naquelas... Naquelas árvores, ele vai descer. Vai descer e vai chegar lá embaixo, onde aparece uma clareira ali, ó. A gente vai descer, eu vou mostrar pra vocês também, tá bom? Então, é todo esse pedaço aqui, olha só. Essa parte do fundo aqui, ó. Essa parte do fundo aqui, ó. Bonito, né? Bonito mesmo. Mais uma parte aqui da... Da profundidade, né? Pra vocês olharem. Uma propriedade... Grande, né? Uma propriedade com... Sete alqueires. Sete alqueires, gente. Olha aqui, olha a estrada, né? Que eu falei pra vocês. Então, da estrada pra cá... É toda a propriedade. Da estrada pra cá. Tá certo? Então, é da estrada pra dentro... E do rio... Pra dentro. É toda a propriedade. Sete alqueires. Uma propriedade boa. Muito legal aqui. Vem Cunha, a cidade... Cidade turística, né? Com muitas, muitas, muitas pousadas mesmo. Muita gente procura essa região de Cunha, gente de fora, de outros países e aqui do Brasil. Cunha, Cunha, é uma cidade realmente muito gostosa. Um clima muito bom. Já visto aqui, ó. Vocês veem que tem muitas pés de araucária, né? Tem muitas pés de araucária por aqui. Olha aqui, ó. Uma tomada pra vocês aqui da área, né? Da área, olha só. A propriedade é bonita, hein, gente? Tem... Tem uma mina. Uma mina d'água. Boa. Eu vou mostrar pra vocês. Um lago que tá começando agora, que o proprietário tá formando. É um lago que vem da mina. Abastece o lago. E o excesso continua. Vai pro rio. E o rio propriamente dito, né? Que faz a divisa, né? Olha só que lugar maravilhoso aqui, gente. Olha que lugar top aqui, ó. Top, top mesmo. E hoje o dia tá lindo, hein? Céu azul maravilhoso. Nessa propriedade aqui, tem energia trifásica. Trifásica. A água é de mina, né? Que abastece a casa. A água é de mina. Aqui embaixo, a mina começa aqui, gente, olha. Tem uma assente aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Essa vegetação aqui é APP. A área de preservação aqui, ó. Que ele mantém rigorosamente, né? É uma pessoa criteriosa com a propriedade. Tá certo? Aí, vamos lá, então. Chegamos aqui mais uma parte, né? Bem próximo aqui da nascente. Falei pra vocês que eu vou mostrar. Bem pertinho aqui. Mais uma tomada pra vocês aqui, ó. Da área. Sete alqueires. Uma área top, hein, gente? Top, hein, Cunha? Olha só. Ela está toda cercada. Claro, não vai estar cercada no rio, né? Porque o rio faz o limite. Mas ela está toda cercada. E detalhe, ela já está pontilhada. Está demarcada aqui. Demarcada... Pra visualização, o satélite, né? Então, está tudo certinho aqui, viu? Uma área completamente correta. Pessoal, descemos aqui. Onde começa a mina. Aqui, ó. Vou deixar vocês ouvirem o barulho da água, né? A mina começa aqui. E ela segue. Ela segue... Sentindo o rio, né? Deixa eu ver se consigo pegar daqui pra vocês olharem. Um pedaço. É uma nascente boa. Boa mesmo, viu? Aí eu vou continuar com vocês. Vamos lá? Aqui dá pra ver um pouco da... Olha só. Aqui, ó. Uma água boa, hein? Muito boa mesmo. Aqui, ó. Ela corre aqui. Olha lá, gente. Ela começa a empossar aqui, né? Está vendo? Começa a empossar e vai embora. Vou dar mais uma tomada pra vocês aqui, ó. E o barulho dela, ó. Aqui mais uma tomada da área pra vocês. É uma área boa, hein, gente? Boa mesmo, hein? A galera aqui é ótima. Ela vai... O limite ali em cima, gente. Ela vai descer no meio da vegetação ali, ó. E vai lá atrás. Eu vou mostrar pra vocês. Lá embaixo. Ela vem no meio dessa vegetação aqui e vai lá embaixo. Essa região toda que eu estou mostrando, ela está cercada. Tá? Tem cerca. Cercada de fora a fora mesmo. Só não está cercada no rio. Mas onde eu estou mostrando aqui, ela está toda cercada. Ela é toda cercada. De fora a fora. Essa propriedade, ela tem dois platôs, né? Dois platôs. Esse é o primeiro platô. Esse é o primeiro. E esse aqui é o segundo. Segundo platô. Do outro lado, eu vou subir pra mostrar pra vocês lá de cima também. Tá certo? Eu quero que vocês vejam toda a área. Toda a propriedade. Os sete alqueires. Pessoal, o lago que está em formação, né? Que o proprietário está formando. É esse aqui, né? Que é o que vem da mina. Tá certo? Ele vem da mina. Ele está arrumando aqui, olha. Claro, ele vai limpar isso aqui. Ele está em formação. Ele começou a mexer esses dias aí. Então ele vai arrumar aqui. É um lago que ele vai abrir mais, né? Está vindo lá de cima da mina. Tá certo? Esse lago vai ficar bem maior, viu? Vou chegar até perto pra vocês olharem aqui, olha. Olha só. O excesso dele entra nessa manilha e sai do outro lado. Tá jóia? Olha aqui, olha. Tem até umas cabecinhas ligadas aqui dele, olha. Olha lá. Então está assim, gente. Ele está mexendo, tá bom? Começou agora esses dias a mexer. Tá jóia? E aqui é o que vem da mina. O excesso vai embora. Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês um piquete. Porque está piquetado em todos os lados. Ele é criterioso, está tudo certinho aqui. Olha aqui, só pra vocês terem uma ideia. O piquete está aqui, tá vendo? Olha aqui, olha. Então, toda a propriedade dele está cercada. Está toda piquetada, né? Está toda piquetada, tá bom? Aqui o limite é essa cerca. Vai embora. Aqui em cima é dele, né? Tá vendo? Aqui em cima é dele. Olha, é uma área... Uma área muito boa mesmo, hein, gente? Quem tem interesse em comprar aí sete alqueires de terra, né? Em Cunha, São Paulo. O valor está bom. Certo? O valor está muito bom. Olha, mais um piquete. Eu vou mostrar pra vocês, pra vocês terem ideia. Quem conhece sabe, né? Olha aqui, ó. Quem conhece, sabe, né? Tá bom? Então, toda a área está cercada com esses piquetes aí. Essa cerca aqui é o limite dele. Vai embora. Nós estamos indo. Detalhe dessa área aqui, gente, dessa propriedade, é que você pode andar de carro em toda a volta dela. Está vendo aqui? Aqui vem carro. Porque essa propriedade, ela tem uma porteira lá na frente. Eu comecei aqui por trás, certo? Eu comecei a filmar por trás. Pra vocês olharem o limite lá de trás, né? Mas tem uma porteira ali na frente. Você pode entrar de carro por aqui. E esse... Onde eu comecei a fazer o vídeo, ali dá pra subir trator. Pra você ter uma ideia. Dá pra subir trator ali. É alto, mas não é tão íngreme, né? Então, dá pra subir trator. Tá bom? É uma propriedade que você pode circular de carro. Tá certo que no fundo é só você abrir a estrada. Aqui já tem, né? Lá é só abrir a estrada. E você consegue circular de carro dentro da propriedade. Tá certo? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Ai, que bonito aqui, ó. Tem uma casa com dois quartos, sala, cozinha, banheiro. A cozinha tem um fogão a lenha. A casa é estilo rural, né, gente? Que é o bonito, né? Estilo rural. É a autenticidade da casa, né? Do lugar. E tem mais uma casinha. A casa sede tem dois dormitórios. Sala, cozinha, banheiro. Tem mais um quarto fora, do lado da área de serviço. E tem mais uma casinha com um quarto, sala, cozinha e banheiro. Tá certo? Eu vou mostrar pra vocês o limite desse lado aqui. Nós estamos chegando. Esse rio aqui, gente, olha. Acho que não vai dar pra ver porque tem muita vegetação. Mas esse rio aqui, ele é, nesse pedaço aqui, tá dentro da propriedade dessa pessoa. Aqui, ó. Dá pra ouvir o barulho. Tem muita vegetação, tá vendo? Mas esse pedaço aqui, ele tá dentro dessa propriedade. Olha aqui, o lugar é ótimo, hein? Pra quem deseja tranquilidade, né? Sossego. Olha quanta madeira ele tira aqui, ó. Tá vendo? Quanta madeira ele tira aqui, ó. Olha só, gente. Que legal, ó. A gente vai entrar aqui agora, né? Vamos seguir aí. Porque o rio tá aqui do lado, ó. Aí. Aqui, ó. O rio tá passando bem aqui, ó. O rio tá passando aqui. E a gente vai ver ele em toda a sua extensão. Até lá na frente. Lá na frente é mais bonito ainda. Aqui ele abre e fica uma coisa enorme, né? Então é legal. Aqui, ó. Olha só que legal aqui, gente, ó. Aqui é energia, ó. Tem energia trifásica, né? Energia trifásica na propriedade. Tem internet aqui também, gente. Internet. A internet aqui... A internet aqui... Deixa eu ver aqui. A internet é da... Telecom Rural. Telecom Rural. Olha aqui, ó. Olha só. Olha só. Eu vou caminhar com vocês aqui mais próximo do rio, pra vocês olharem o rio, né? Muito araucária aqui. Muito pinhão, quando é época de pinhão. Tem muito pinhão aqui na... Na propriedade. Vocês estão vendo o rio passando ali, ó, né? Esse rio faz o limite. Dessa propriedade e da outra. Então o rio está para as duas propriedades, tá certo? Tem um galinheiro na propriedade. Um mangueiro. A energia... Que eu falei trifásica, né? Ela é da concessionária Electro. Que é a concessionária... Local, né? Electro. Eu estou andando com vocês aqui, pra vocês olharem junto comigo tudo, né? Vamos entrar aqui, gente? Pra ver se a gente consegue ver o rio um pouco mais de perto. Vamos lá. Olha que bonito. Aqui tem uma espécie de uma pequena cachoeira, né? Vamos olhar aqui, nós. Aqui, ó. Olha só, gente. É um rio caudaloso aqui, hein? Bem caudaloso mesmo. Olha só que legal. Bonito aqui, viu? Bonito mesmo. Olha só que bonito. Olha como é legal aqui, ó. É gostoso aqui, viu? Uma propriedade dessa, com um rio desse aqui, gente. Olha. O Margeanda aqui, a sua propriedade. Tudo de bom, né? Olha só. Tudo de bom. Olha que bonito aqui, ó. Olha só. Vai embora. Vai embora. Você que curte o nosso trabalho, que acompanha aqui as nossas caminhadas, né? Em meio à natureza. Eu faço isso com o maior prazer. Vocês já sabem disso, né? Eu sempre digo isso pra vocês. Eu faço com o maior prazer do mundo, né? Mostrar as propriedades, as belezas que ela tem, como esse rio aqui maravilhoso. A natureza por si só já é linda. Não precisa de mais nada, né? Eu vou subir ali. Aqui, ó. Vou fazer uma tomada aqui pra eu subir, gente. E aí vai ficar difícil pra eu subir. Olha que gostoso aqui, ó. Tá vendo? Muito gostoso mesmo. Cá estamos nós novamente na estrada, né? No rio caudaloso. Tá certo? Nós viemos dali, olha. Nós viemos dali, gente, olha. Nós viemos de lá e contornamos, né? Contornamos toda a propriedade, inclusive o rio, né? Do lado do rio. E tem mais rio pra mostrar pra vocês. Lá na frente, o rio ele fica mais aberto, mais visível, né? Vamos dizer assim. Olha só aqui, ó. Mais um platô aqui, gente, ó. Pra vocês. Eucaliptos aqui, ó. Bastante eucalipto, né? Aqui o rio tá bem fechado de vegetação, gente. Olha, ele tá lá embaixo, ó. Mas tá bem fechado mesmo aqui, ó. O proprietário disse que podia limpar essa parte aqui. Mas a gente sabe, né? Como é rio, é meio complicado. Então é melhor deixar da maneira que está. Até porque não dá pra utilizar aqui, né? Que é uma baixada aqui, né? Então, deixar o rio do jeito que ele está. Olha só esse platô, gente. Mais esse pedaço aqui, ó. Lá em cima, gente, ó. Esse aqui é o segundo. É a segunda parte alta, né? Da propriedade. E a estrada continua. Na realidade, essa estrada aqui, ela tá controlando quase que... Mais da metade da propriedade, né? Ela contorna mais da metade da propriedade. Faltando apenas um pedaço. Lá em cima, que se quiser também abrir da estrada pro fundo da propriedade, dá e aí contorna tudo. Olha aqui, que bonito aqui, ó. Olha que propriedade top aqui, gente. E detalhe, eu tô sozinho aqui, hein? Eu vou encontrar o proprietário na casa. Daqui a pouco. Por enquanto, eu tô sozinho aqui, gente. Nessa imensidão, né? Imensidão verde. Tem um filme que se chama Imensidão Azul. Um filme antigo, muito legal. O filme deve ter uns 30 anos, mais ou menos. Imensidão Azul. Se passa no mar. E aqui eu estou na imensidão verde, né? Olha aqui, o rio passando aqui embaixo, né? Do nosso lado. Eu saí da estrada. Olha lá a estrada. Eu vou subir um pouco aqui, eu quero ver o que eu pego lá de cima pra vocês olharem. Tá bom? Vamos ver o que eu consigo, né? Bom, é mais uma tomada, né? Do alto, pra vocês verem aqui a parte de baixo. Tá certo? Nós estávamos na estrada. Eu subi aqui pra mostrar pra vocês o visual desse segundo platô. Eu falei que são dois, né? É esse aqui, olha. Onde nós estamos, né? Onde nós estamos. E é aquele que nós começamos, olha. Nós começamos ali, ó. Começamos lá. Na beira da estrada. Lembra que eu falei? Aí nós descemos aqui, eu mostrei a mina pra vocês lá embaixo. Aí a gente desceu. Descemos, pegamos a rua lá embaixo, né? Lá embaixo. E aí continuamos, eu mostrando o rio pra vocês, né? Então, essa é a propriedade, Sete Alqueires. Propriedade bonita, vocês podem reparar. Eu subi aqui, não só pra mostrar o primeiro platô pra vocês, mas esse aqui também. Mas pra mostrar daqui de cima, gente, mais um visual. Pra que vocês tenham mais um visual. Bonito, né? Porque esse visual aqui, ele não pode ser só meu. Não pode ser só meu. Se eu não subisse aqui pra mostrar pra vocês, pessoas, pessoas queridas, maravilhosas, que me seguem, né? No canal. Eu não poderia deixar de subir aqui e mostrar pra vocês esse visual. Não poderia ser só meu isso aqui. De jeito nenhum. Olha o visual aqui, ó. Cunha. Cidade de Cunha. Olha como é bonito aqui, gente. Essa casinha aqui de baixo, é essa que nós vamos entrar. Tá vendo? O primeiro pequenininho é um galinheiro. Depois, o branco. É a casa secundária, né? Que tem um quarto, sala, uma cozinha e um banheiro. E o telhado maior é a casa principal. E a propriedade, ela é da rua pra dentro. Toda a parte da rua pra dentro é do Sete Alqueires. E toda a parte do rio pra dentro é dessa propriedade, do Sete Alqueires. Tá bom? Deixa eu subir aqui pra mostrar pra vocês também, nessa parte de cima aqui, é mais alto. Eu só fico feliz quando eu compartilho com vocês o que eu estou vendo, né? Que é bonito. Então, eu quero que vocês vejam também. Olha aqui, ó. Olha que lugar. Fascinante aqui, ó. Olha que lugar. Fascinante, gente. Estamos aqui pertinho de Paraty. Aproximadamente, gente, vamos colocar aí uns 30 km de Paraty. Olha que lindo aqui, ó. Eu fiz questão de subir aqui pra compartilhar com vocês esse visual. Tá certo? Casinha ali. Eu vou voltar pra estrada que eu quero chegar na porteira mostrar pra vocês. Aí sim eu vou entrar na casa. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos lá que o dia tá lindo, gente. É maravilhoso mesmo. O céu tá azul. Lindo, lindo, cara. Top. Top. Olha isso. Agora eu vou descer com vocês, né? pra gente continuar pra gente continuar tá a estrada. Pessoal, mais uma tomada aqui. Eu tô descendo, né? Ali é a rua, né? E nós andamos um pouco e o rio acompanha do lado. Tô descendo aqui, olha, pra vocês verem, observarem mais esse pedaço de perto, né? Aqui é a casa ali, ó. Onde nós vamos entrar daqui a pouquinho. Vou mostrar pra vocês. É uma casa simples, né? Casa simples de área rural. Mas é na simplicidade da casa, gente, que vocês vão ver que tem todo todo um prazer. Existe um prazer de estar na casa, né? Por conta do lugar. Por conta da área rural e todo esse verde aqui, da natureza. Então estar numa casa como essa, olha, é muito bom mesmo. É muito gostoso de estar. É muito simples o lugar. É muito gostoso. Esse é. Tá certo? Vou... Estamos chegando aqui perto, né? A estrada tá logo abaixo aqui. Eu vou... Vamos continuar? Na estrada que eu quero mostrar o rio pra vocês ali na frente. Tá certo? Mas a natureza é isso, gente. A natureza, ela é bonita, como eu sempre digo, né? Não há nada tão bonito quanto a própria natureza, né? Do jeito que ela é. Sem retoques, né? Do homem. Do jeito que ela é. Que linda, olha só. Que lindo aqui, ó. A natureza é fantástica, né? Ora, descemos. Estávamos lá em cima naquelas madeirinhas lá, ó. Eu subi ali pra mostrar pra vocês o visual. Não poderia ficar só pra mim. Não poderia. Um visual lindo desse eu tinha que compartilhar com todos vocês. Todos. aí, pessoal. Chegamos na estrada novamente. O rio passando aqui. Fazendo companhia pra gente. Só lembrando, né? Eu subi com vocês ali, olha. Pra mostrar toda a paisagem pra vocês, né? Linda, né? Linda. Estamos na estrada aqui. O proprietário me falou, gente, que essa araucária aqui, ó. Só essa. Eu até questionei as outras. Ele disse pra mim que ela é uma araucária que dá um pinhão chamado caiano. Ele disse que é enorme o pinhão dessa dessa árvore. Ele disse que o pinhão é grande. É grande mesmo. Ele se destaca de todos os outros pinhões, né? Que as araucárias dão. Esse aqui é o caiano. Caiano, gente, olha. Segundo ele, vem pessoas aqui pegar pinhão pra plantar. Leva pra... Como semente, né? Pra plantar. Tá certo? A casa tá aqui em cima, ó. Mas eu quero chegar com vocês lá na frente, né? Claro, né? O rio tá aqui. Fazendo o limite da propriedade desse lado. Muitas muitas... Muitas... Muitas árvores aqui, ó. Muitas araucárias por aqui, gente. Porque o lugar aqui é... Cunha é uma cidade que tem muita araucária, né? Muito pinhão. Tem um mangueiro aqui, gente, ó. Vou pegar de frente aqui pra vocês olharem o mangueiro, né? Olha aqui, é um mangueiro aqui, ó. Não tá sendo usado, né? Mas é um mangueiro. Vou pegar daqui pra ver a casa pra ver o mangueiro a cobertura melhor. Olha lá. Aqui é um mangueiro, ó. Tá certo? E a casa ao fundo ali que a gente vai entrar, ó. Tá vendo? E a casa ao fundo, ó. E nós viemos daqui, ó. Bonito, né? Vamos lá. Aqui faz uma curva porque o rio faz uma curva. Então a propriedade dele faz uma curva aqui. O pessoal vem aqui, ó. Nessa tranquilidade. Eles vêm tomar banho aqui. Nesse pedaço, né? Não necessariamente só nesse lugar. Nesse pedaço aqui, ó. Vou pegar uma sombra aqui, ó. Olha aqui, ó. O pessoal vem se banhar aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha que sossego, gente. É que ele fala que o pessoal vem aqui porque aqui tem essa sombra, né? É largo aqui e tem essa sombra. Então o pessoal vem mais nesse pedaço aqui. Daqui pra frente, né? Pessoal. Se banha nesse pedaço aqui, olha. Muito gostoso, né? Aproveitando que eu tô mostrando o rio, ele falou que tem bagre. Tem bagre aqui nesse rio, gente. O lugar aqui é... Em certa parte aqui é paradisíaco, né? Muito gostoso mesmo. Muito bom. O lugar aqui é muito gostoso mesmo. Olha só essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Olha só que coisa mais gostosa aqui. Que sossego aqui, gente. Que sossego. Vamos continuar, né? Eu desci com vocês aqui. A rua tá aqui em cima. Eu desci, né? Com vocês pra poder mostrar a parte do rio. A curva aqui. Lindo aqui, gente. Olha. Lindo, lindo mesmo. Olha só que lugar. Vou descer até um pouco mais aqui. Só não posso descer muito pra não cair, né? Mas, gente, que lindo aqui, ó. Olha só que lugar fascinante. Olha que lugar fascinante aqui. Que delícia. Essa sombra gostosa aqui. Eu vou até agachar aqui com vocês. Aí! Olha só que legal aqui, gente. Olha só. Uma árvore aqui, ó. Suspensa sobre essa parte do rio, né? Olha só como aqui é gostoso. Olha aqui, ó. Olha o limite dele aqui, ó. Olha que legal. Bem bonito, né? Muito bonito, né? Olha só, gente. Olha que lindo. Faço questão de mostrar pra vocês. Faço questão de mostrar tudo pra vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Não importa se eu vou subir muito. Não importa se eu vou descer bastante aqui. Eu quero compartilhar com vocês, olha. Olha que linda a natureza aqui, ó. Desculpa, gente. Desculpa. Olha só que linda a natureza aqui, ó. Esse barulho da água. Essa água maravilhosa. Um visual desse que relaxa a gente, né? Por uma cadeira aqui, a gente fica... Olha, fica a tarde inteira. Olha só olhando e ouvindo essa água aqui. Muito gostoso. Vamos pegar a outra parte ali. Agora a parte do sol, né? Nós estamos aqui no sol. Olha que coisa mais linda, gente. Que coisa mais linda. Esse rio faz a divisa, né? Ele faz a divisa. Do rio pra cá é a propriedade da pessoa que eu estou divulgando. Do rio pra lá já é outra propriedade. Mas de qualquer forma, não tira o brilho, né? De se olhar essa... Essa maravilha aqui, olha. Que coisa mais show. Que coisa mais show. Vou descer um pouquinho mais aqui, ó. Vou chegar até aqui pertinho, gente. Olha o pé aqui, ó. Olha só. Que beleza, gente, ó. E ela vem... Vem de lá. Faz a curva aqui. E vai embora. E vai embora. Aqui. Nós passamos agora, né? Eu passei aqui. Claro, fechei a porteira, né? Para os animais não saírem. Tá certo? Aqui é o limite dele, gente, ó. Essa cerca aqui. A casa está aí dentro. Aqui, nós estávamos aqui, ó. Tá certo? Pessoal, a gente estava lá na outra porteira, né? Eu mostrei pra vocês. E aqui a gente está entrando por outra parte. Então, para a propriedade, são duas porteiras. Você pode entrar por aquela porteira de carro, ou você pode entrar por essa de carro também, só que essa aqui vai dar acesso à casa, vai dar acesso à casa, olha aí, tá certo? Que nós já vimos lá de cima, né? Olha esse pé de araucária, gente, que coisa mais linda. Olha que fantástico esse pé de araucária aqui, ó. Maravilhoso. Natureza é... Natureza é tudo de bom, né? Então, a cerca aqui, a régua, né? O limite. Vai contornando a rua, né? A rua. Vou descer com vocês aqui. Nós já andamos em tudo aí, né? Eu, você, eu, a sua família. Nós andamos em tudo aqui, né? Inclusive, nós estávamos lá em cima. E de lá eu mostrei aqui pra vocês, tá lembrado? Mostrei a casa pra vocês. Olha o galinheiro, né? Que eu falei. Aqui o galinheirinho, olha aí. Ai, que beleza. Essa caixa d'água, gente, é a caixa d'água que alimenta a casa. E é água de mina. A água vem por gravidade pra caixa e é distribuído para a casa. Essa casinha aqui, branca, é a casa secundária. E a outra ali é a casa principal. Eu vou entrar primeiro na principal com vocês, tá bom? Olha só que lugar aqui, gente. Eu mostro d'água. Eu ia até aqui, mas eu mostro d'água pra vocês. Portão. Uma garagem. Coberta pra um carro, mas cabem dois carros aqui tranquilos, viu? Aqui, ó. A casinha, ó. Que eu vou entrar com vocês daqui a pouco. A casa sede. A casa sede aqui, ó. Uma casa bonita, viu? Bonita por sua simplicidade, né? Não tô dizendo em luxo. Tá certo? Que eu sei que muitos imóveis por aí, nas cidades grandes, tem, né, materiais assim, luxuosos e tal, tornam a casa fantástica, né? Mas aqui ela é bonita, muito bonita mesmo, pela simplicidade dela. E pelo lugar. Olha aqui, ó. Que legal. Olha que lindo, gente. Olha que lindo aqui, ó. Aqui é a casa. A casa aqui é toda a varandada, né? Nesse lado aqui. Ela não é toda a varandada. Nessa frente ela é a varandada. Tá certo? Vou entrar com vocês aqui. Pela sala, né? Vamos ver desse lado aqui, gente. A rua está ali, depois dessa seca. Olha aqui. Olha aqui. A casa, né? A casa. Uma casa... Uma casa bem feita. Bem feita mesmo, viu, gente? Bem feita mesmo. Não é uma casa grande. Mas é uma casa muito gostosa de se estar. Olha aqui, ó. Essa casa tem aproximadamente, gente... Ela tem aproximadamente 85 metros. Né? De área construída. E a casa secundária tem 55 metros. Tá certo? Olha aqui que legal, ó. Olha uma casinha muito gostosa, viu? Olha que sossego aqui, ó. Aí daqui da sala... A gente tem... Essa vista. Essa vista. Olha que coisa mais gostosa. Então, é aqui a sala, né? É um quarto aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a sala, pra vocês verem desse lado aqui, ó. Aqui a sala... Não é muito grande. Mas ela é aconchegante. Um quarto... O quarto também não é muito grande, gente. Mas acreditem... É aconchegante. Pelo lugar... Pela casa simples... É bem aconchegante aqui. Tenha certeza disso. Aqui, ó. Uma copa, né? Aqui uma copa. Não tem a mesa aqui, né? Mas é a copa. Aqui, ó. Pode pôr uma mesa aqui. Nossa. Maravilha. Aqui tem mais um quarto. Esse quarto já é um pouco maior, gente. Olha. Desculpa. Esse quarto já é um pouco maior. Aí. Esse quarto já é um pouco maior, ó. Quero mostrar pra vocês aqui a janela, a madeira da janela. Olha só. Como é que é, ó. Tá vendo, gente? E a porta. A porta também, olha. Não tem luxo, tá vendo? Não tem luxo aqui, olha. Mas é muito bom aqui, viu? A copa, né? Aqui. Aqui a gente pega uma tomada da sala, da copa. Desse quarto, né? Ah, bateu ali. Desse quarto, né? É que aqui tá ventando bastante. Aqui a cozinha, olha. Aqui a cozinha, olha. Cozinha. Aqui a cozinha, olha. E essa cozinha, gente, ela tem aquela preciosidade. Aquilo que todo mundo quer na área rural. Um fogão a lenha. Maravilhoso. E olha, essas panelas aqui, pasmem. Eu achei que era de ferro. São de barro. Barro, gente. Imagina aqui, que beleza. Ó. Barro. Essa aqui, barro. Essa aqui não, né? Essa aqui é panela de pressão. E as de alumínio. Mas olha, barro. Aí eu fico imaginando a comida gostosa que essas panelas de barro não devem produzir aí, né? Cozinhar. Né? Cozinhar. Então tá aqui, um fogão a lenha na cozinha, olha. Olha que beleza. Tá vendo? Que beleza aqui, gente. Vamos mostrar aqui o banheiro, né? Tem um banheirinho aqui. Simples, mas... Um banheiro, ó. O chuveiro. Ela tá certinha, ó. O espelho aqui. A pia, o vaso. O banheiro tá certinho, ó. Tá vendo, gente? Olha que legal, ó. Bota a toalha. Olha que legal aqui. Que casa, hein, gente? Que casa gostosa de passar um fim de semana aqui. Passar uma temporada, né? E aqui fora tem a área de serviço. E tem mais esse espaço aqui. Que muita gente quando vem pra cá, né? Parente do pessoal. Eles dormem aqui também, ó. Só que não tem uma porta aqui, tá vendo? Mas se você colocar uma porta aqui, você tem mais um quarto aqui. Porque o pessoal vem e eles dormem aqui. Quando vem muita gente, aí eles distribuem. Aí dormem um pouco aqui. Tá vendo? Então, se você colocar uma porta aqui, você vai ter três quartos. Tá bom? Três quartos. A área de serviço, né? Como eu falei. Tá certo? Aqui a cobertura. E vamos mostrar a casa secundária pra vocês. A casinha é essa aqui, ó. É uma casinha também simples, né? Bem simples mesmo, né? Mas o teto, vocês vão reparar que o teto é baixo. É um teto baixo. Que é uma casa bem antiga. É bem antiga. Mas não desqualifica a casa, viu, gente? Não desqualifica. É uma casinha também muito gostosa. Vamos olhar. Deixa eu pegar daqui. Quero mostrar o telhado pra vocês. O telhado das duas casas. Quero mostrar o telhado das duas casas pra vocês, ó. A casa sede. Olha aqui, gente. A casa sede. Olha que legal. Tá vendo? A casa bem feita. Tem internet aqui, viu, gente? Tem internet. É internet... Eu falei lá na frente. É internet telecom rural. E a casinha secundária. Olha aí que legal. A caixa d'água aqui, ó. Vamos entrar na casinha? Vamos lá. É uma casinha bem antiga. Aqui de cara a gente já tá na cozinha. E essa cozinha aqui, gente, tem também a preciosidade que é um fogão a lenha. Olha aqui, ó. Ela tem um fogão a lenha. Essa cozinha simples, mas aconchegante. Porque está num lugar onde só há natureza, né? A área rural. Olha aí, um fogão a lenha. Tá vendo que legal? Aqui é a cozinha. Aí nós temos aqui uma salinha, né? Uma salinha. Tá certo? E o último ambiente, que é bem maior. É um quarto. Um quarto, olha aí. Claro que casinha antiga assim, gente, se alguém quiser ficar aqui, pode ficar. Você vê que tá, né? O chão tá tudo limpinho, varrido e tudo, né? Se alguém quiser ficar, pode ficar. Mas quem adquirir a propriedade, pode ampliar essa casinha aqui. Aumenta mais o teto, né? Tá baixo. Aumenta mais o teto, pode dar uma modificada, né? Mas muito bom aqui, viu? Muito bom. Tá bom? E um banheirinho aqui fora, gente, olha. A casa ainda tem um banheirinho aqui, ó. Aqui é um banheirinho simples, mas tem um banheiro aqui, tá vendo? Tá certo? Então tá bom. Bom, é, gente, tudo isso que a gente viu, né? Nessa propriedade, tudo que nós vimos, que nós andamos aqui, que vocês viram, que eu vi, né? Que nós compartilhamos juntos aqui. Essa propriedade com sete alqueires. Essa propriedade com sete alqueires, que é o galinheiro, né? Aqui em Cunha, São Paulo, né? Com escritura, viu, gente? Aqui tem escritura. E registro. ITR e tudo. Tem tudo aqui. Se inscrevam no canal. Vocês me conhecem, né? José Carlos, corretor de imóveis. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, pra vocês receberem notificação sempre dos novos vídeos. Compartilhe o vídeo. Compartilhe o vídeo. Faça o seu comentário. Tá certo? E dê o joinha. Ok? A todos vocês, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Obrigado.